Olá, muito boa tarde para você que está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. O blog Blue Chips antecipou, hein? A Mundial vai receber 50 milhões de dólares de um fundo gerido pela americana Yorkville Advisors. O investimento conta com um período de até dois anos e será feito por meio de várias emissões de ações. O valor dessas ações não foi revelado. A Mundial vem ganhando cada vez mais destaque na Bolsa Brasileira com um volume de negociação superior, inclusive, ao da Petrobras. Além disso, nos últimos 12 meses, as ações preferenciais da companhia já subiram 1.700%. Os planos envolvendo a reestruturação da dívida de cerca de 400 milhões de reais e a migração das ações da Mundial para o novo mercado da BMF Bovespa contribuíram bastante para essa forte valorização. E notícia importante que envolve a petroleira HRT. A TNKBP, uma subsidiária da British Petroleum na Rússia, assinou um acordo de aquisição com a Petra Energia para comprar 45% dos direitos exploratórios em 21 blocos na Bacia dos Solimões. HRT permanece como controladora, com 55% de participação. O valor a ser pago vai depender do futuro desempenho dos ativos. E a companhia paranaense de energia, também conhecida como Copel, planeja aumentar sua capacidade instalada para geração de energia em até 44%, isso até 2015. A empresa disse também que pretende investir até 500 milhões de reais em sistemas de transmissão neste ano. Nos últimos 12 meses, as ações preferenciais classe B da Copel apresentam valorização de 9%. E as vendas nos shopping centers da BR Malls participações foram de 3,7 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, um aumento de 24% sobre o mesmo período do ano passado. A prévia do balanço da companhia foi divulgada hoje. A empresa também informou um aumento de 14,2% nos aluguéis da companhia em relação ao segundo trimestre de 2010, nas mesmas lojas. A Multiplan Empreendimentos Imobiliários recebeu recomendação neutra na nova cobertura do analista Marcelo Mota, do JP Morgan. O preço-alvo por ação em 18 meses é de R$ 43,00. Já a já citada BR Malls recebeu recomendação de alocação acima da média de mercado. Preço-alvo por ação é de R$ 24,00. E termina hoje o período para participar das ofertas primária e secundária de ações da Copersucar, uma das maiores companhias do setor de açúcar e etanol no Brasil. A faixa de preço estimada pelos coordenadores da operação foi definida entre R$ 14,50 e R$ 18,50. Caso os papéis sejam vendidos pelo preço máximo, a empresa pode levantar até R$ 2,7 bilhões, o que faria da operação o maior IPO do ano no Brasil. O preço de cada ação será conhecido amanhã. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.